Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E no episódio de hoje vamos conversar com o professor da Nova Acrópole de Curitiba, Marcelo Silveira. Olá Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá Pedro, muito obrigado. Bem Marcelo, hoje vamos tratar sobre a vida e a obra de Július Paiot. Sem querer esgotar o tema, tampouco trazer verdades absolutas, e trabalhando essa ideia do ponto de vista filosófico, gostaria Marcelo de que você falasse um pouco sobre quem foi esse personagem histórico tão importante e que talvez não tenhamos tanto conhecimento e também quais ideias centrais na obra, na filosofia de Július Paiot. Legal, Pedro. Bom, mais uma vez muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de falar dessa figura tão interessante, tão cativante e que tem, de certa maneira, voltado à luz do nosso país recentemente em função da republicação da sua obra por editoras nacionais. Paiot é fundamentalmente conhecido pela sua obra-prima chamada Educação da Vontade, uma obra que foi publicada em 1894 e que desde então ganhou muitas edições e muitas traduções em todo o mundo. Já há algumas décadas é uma obra que tinha saído do escopo geral de publicações e interesses e voltou à tona recentemente, não só aqui no Brasil, mas também em vários países. Agora, desde a publicação dessa obra, Paiot é conhecido por ela, e essa obra é algo que ele escreveu com cerca de 34 anos, 35 anos, como professor experiente na França. Porém, a sua vida e o restante das suas obras, não muito exploradas, nos levam à perspectiva de quem foi Paiot. Fundamentalmente, ele é uma dessas figuras que viveu o período de transição entre o século XIX e o século XX. Ele nasceu em 1859 e morreu em 1940. E, portanto, no ciclo de vida dele, nós temos, na França, ele é francês, uma sequência de acontecimentos ou de fatos que marcam a sua vida e que acabam marcando, inevitavelmente, também a sua obra ou colocando dentro de uma condição de uma figura que faz um esforço gigantesco voltado ao trabalho da educação e ao redirecionamento da educação, especialmente na França da sua época. Ele, enfim, ainda jovem, ele nasceu na cidade de Chamonix. Chamonix fica na região dos Alpes franceses. E essa cidade, ela sempre, pela localização em que ela se encontra, ela esteve alheia aos principais centros de cultura e centros de ideologias da França. E, por esse motivo, o Paiot, como criança, não foi exposto a certas ideologias e também a certas crenças habituais à época. Chamonix, desde a época anterior à Revolução Francesa, teve, entre os seus líderes, figuras envolvidas com as ideias dos jacobinos, portanto, tinha uma tradição liberal. Ele acabou tendo uma formação não vinculada à formação religiosa habitual da época, mas também não demasiadamente vinculada às propostas políticas que vinham mudando vertiginosamente. E, enfim, desde a infância, ele conta, nas suas obras autobiográficas, o final da vida, especialmente os alpes educadores, e dedica essas obras aos seus pais e diz que seus pais foram os primeiros ali a ensinar, a tomar contato com os grandes vultos, com os grandes mestres da história. E, depois, ele vai para uma cidade chamada Bonivir e, nessa cidade, faz curso de humanidades e tira sua licença em letras e grava nessas obras finais da sua vida a grande memória que tinha do impacto que foi a experiência em Bonivir, porque ali ele teria tido contato pela primeira vez com os esplendores da civilização grega e romana. E isso nos mostra, ainda que totalmente influenciado pelas características da sua época de alguma maneira, inclusive pelas visões científicas e positivistas que imperavam, também uma grande relação e uma grande vinculação à tradição da educação e da filosofia clássica, que são presentes intensamente nas suas obras, especialmente, como eu disse, Educação da Vontade, que é a obra mais conhecida do Paiô. Bom, tem bastante coisa para falar sobre a vida dele, aqui a gente não tem espaço suficiente, mas, se me permite, Pedro, eu acho que cabe ressaltar algumas características do curso da sua vida, da sequência da sua vida, porque a sua licença foi na área de letras e ele seguiu uma espécie de rito dos professores da época, então, após tirar sua licença perto dos 20 anos, ele circulou por diversas cidades da França ensinando fundamentalmente literatura, letras e também filosofia. E ele se envolve com o tema da filosofia, ele tem uma formação continuada e sabemos, então, que em determinado momento ele se dedica 4 ou 5 anos a um trabalho puro em filosofia, porém sempre voltado ao tema da educação. Como eu disse, a Educação da Vontade, que foi publicada em 1894, é uma obra considerada a sua obra-prima, é onde está o cerne do seu pensamento e é uma obra muito prática, muito pragmática, mas que também denuncia muitos dos problemas da educação da sua época e tenta redirecionar esse processo. Então, nós encontramos na Educação da Vontade uma dedicatória, uma forma de indicar esse livro para os jovens estudantes da época, estudantes do secundário, que para nós seria hoje o pessoal do ensino médio, que pretendem seguir uma carreira de caráter intelectual, ou seja, uma carreira nas áreas de pesquisa, de escrita, de pedagogia, e trata de explicar os problemas e os riscos a que tem se exposto os jovens na sua época e como lidar com isso através da sua vontade, através da conquista daquilo que ele considera a ferramenta o elemento mais importante a ser desenvolvido pelo ser humano e que na sua visão tem sido esquecido, tem sido abandonado pelos sistemas educacionais e pelos sistemas de pensamento em voga na sua época. Cabe também ressaltar, Pedro, que, bom, dentro da sua proposta de Educação da Vontade que vai permanecer depois presente em todas as demais obras, em todas as demais ações, nós temos não só a experiência de um intelectual falando da importância desse desenvolvimento, senão a de um ser humano que aplica esses ensinamentos e com uma moral muito profunda trata de ensiná-los aos jovens, o que chama particular atenção. Então, ao longo da vida de Paiu, nós vamos encontrá-lo em um esforço tremendo, não só através da sua literatura, mas fundamentalmente através da sua ação como professor, num primeiro momento, e depois como diretor de instituições. Ele foi diretor de instituições acadêmicas, pedagógicas, foi reitor na Universidade de Bonneville, onde ele se formou e em outras universidades. Esses cargos que ele adquiriu têm a ver com a sua vinculação à vida pública. Ele esteve diretamente relacionado às figuras públicas e aos políticos das cidades onde ele esteve, embora nunca tenha se envolvido diretamente com a política, mas sim se envolveu com as pessoas que poderiam lhe permitir galgar essas posições. E tem uma vinculação muito profunda com o Emile Chotin, que foi um maçom muito iminente na época e que participava de uma família que fazia parte da maçonaria e de certas tradições. E ele, de certa maneira, apoia Chotin em algumas questões políticas. Em contrapartida, recebe a oportunidade de assumir os cargos de direção e fazer uma tentativa real que ele aplica de mudar os currículos, mudar a forma de pedagogia, a forma de educação. Infelizmente, essa conquista dura determinado tempo. Ainda jovem, no começo do século XX, ele se confronta com circunstâncias bastante difíceis ou desmotivantes. A primeira delas foi a sua tentativa de assumir a cadeira de pedagogia na Escola Normal Superior de Paris. Na época, uma das instituições de educação e que direcionavam a pedagogia mais importantes da França e que tinham influência em toda a Europa. Ele perde a concorrência e a eleição para o Emíl Durkheim, o grande sociólogo bastante conhecido. Mas é interessante saber que os dois trabalharam juntos aí e que houve uma tentativa de ele assumir essa cadeira e o Durkheim acaba assumindo. Muitos pensam, inclusive, que o seu trabalho é complementar ao de Durkheim e isso é uma falácia de quem não estudou a obra porque, na verdade, na sequência da educação da vontade, que chama-se o trabalho intelectual e a vontade, ele tece críticas muito ferrenhas a algumas perspectivas do Durkheim. Então, percebe-se que ele seguia uma linha um pouco diferente daquela que estava se desenvolvendo naquela época e tenta, de todas as formas, apresentar essa linha de pensamento que, em parte, está vinculada profundamente à tradição da educação e da filosofia e, em parte, está apoiada nas mais recentes descobertas científicas, nas novas teorias científicas, filosóficas, e ele trata de reunir essas coisas. Poucos anos depois, nós temos o início da Primeira Guerra Mundial e, após o início da Primeira Guerra Mundial, poucos meses depois, há uma ocorrência na sua vida cuja motivação nunca se descobriu, não existe um documento até hoje descoberto que demonstre, mas ele foi suspenso das suas funções com supressão de salário, o que, à época, era uma... uma... enfim, uma situação muito crítica para uma pessoa que tinha o impacto que ele tinha. Não era normal, geralmente isso se aplicava ou a espiões de guerra ou a pessoas que propunham ideologias contrárias àquelas que estavam em voga, enfim, um momento de repressão aí que faz com que ele precise se retirar, uma espécie de aposentadoria, ele retorna aos Alpes, à sua casa, e continua daí o seu trabalho a partir de então, através da redação de outros textos, outras obras, que, infelizmente, não adquiriram a mesma visibilidade, não são de interesse público como se manteve sempre a obra Educação da Vontade e algumas outras que circundam essa obra. sucintamente, Pedro, acho que isso são os pontos principais da sua carreira e que eu considero importante a gente colocar aqui. Fica claro no seu trabalho de pesquisa, Marcelo, que em algum momento da história paiotinha a sua importância acadêmica, cultural, e a partir do momento, como você coloca, que a sua forma de pensar sobre a educação não estava de acordo com outros da época, ele acaba perdendo a sua importância e muitas vezes esquecido por essa história. Paiot, no entanto, na sua obra Educação da Vontade, como você bem coloca, Marcelo, ele traz elementos muito tradicionais que vamos ver em obras de filósofos da tradição filosófica como Platão e outros. Então, Marcelo, eu gostaria que você trouxesse os elementos filosóficos da educação nessa obra de Július Paiot, A Educação da Vontade. Legal, Pedro. Bom, a gente sabe que o século XIX foi um caldeirão de processos, de mudanças, de conquistas, é o período de ascensão de ideologias políticas, pedagógicas, científicas, é um período de renascimento de tendências ou de buscas de tradições esotéricas, é um momento de cisão entre a religião e a ciência, entre a igreja e a ciência, mais especificamente, pelo menos na Europa. E ele vive tudo isso de certa maneira e demarca um processo final, cuja consequência é o século XX, o século que deu origem ao período histórico que nós vivemos. Na sua obra, A Educação da Vontade, e não vou falar só da educação da vontade aqui, creio que cabe falar um pouco do conjunto da obra, daquilo que a gente conhece. Ele parte de certos princípios fundamentais. Acredito que alguma citação possa nos ajudar a compreender o seu pensamento. Ele é bastante crítico para a sua época e começa a Educação da Vontade inclusive com uma citação que chamou muita atenção quando diz que em vez de estimular o que há de maior e de mais nobre em nós, quase todos os nossos escritores se têm dirigido aos nossos instintos inferiores. Consideram-nos reduzidos à medula espinhal e à medula oblonga. Em lugar de uma literatura de pensadores, têm-nos dado uma literatura de decapitados. Essa é uma forma elegante, ainda que crítica, de colocar o seu entendimento sobre o que ocorre no seu tempo histórico. A literatura, na época, muito mais que hoje, era o grande motor, a grande divulgadora de ideias, de ideais, de conceitos, de propostas, também a forma de entretenimento principal e mais acessível às pessoas. E ele coloca que essa tradição literária, ele que vinha da formação de letras e conhecia bem a tradição clássica, estava em total decadência e que um problema grave estava justamente no fato de que os autores e por consequência os professores, os líderes, estavam instigando demasiadamente os aspectos instintivos, os aspectos bestiais ou ao menos os aspectos inferiores do ser humano em detrimento, inevitavelmente, dos aspectos superiores, dos profundos sentimentos, do pensamento racional, do pensamento lógico e da intuição, do pensamento intuitivo, da sua espiritualidade, poderíamos colocar assim. Então, esse ponto, ele é presente em toda a obra do Paiô. Volta a repetir, ele nunca foi adepto de nenhuma crença específica, de nenhuma religião específica, mas transita-se ao longo da obra dele por tradição cristã, também por tradições orientais, o pouco que ele conhecia, ele faz presente ali para mostrar que existe uma perspectiva de visão de um ser humano superior e que isso não está intimamente relacionado à perspectiva puramente religiosa, senão que é da natureza do ser humano. E aí, ele trabalha, dedicado, como eu disse, aos jovens, ele trabalha com essa ideia do que seria a vontade. Ele coloca que a vontade é um motor profundo, a vontade é o ápice do ser humano, é o que faz com que ele seja o que ele é de fato, sua potência de realização, poderíamos colocar assim. E aponta o porquê trabalhar com isso. Diz que a causa de quase todos os nossos fracassos, de quase todos os nossos males, é uma só, a fraqueza da vontade. Ou seja, ele apoia sobre a fraqueza da nossa vontade, sobre a falta de formação da nossa vontade, as nossas limitações, fraquezas, fracassos, dificuldades, porque querer fazer todos querem, sonhar todos sonham em algum momento da vida, ter boas ideias, ter intuições, pensar em ser generoso, pensar em ser realmente entregue a uma ideia e atuar por ela, dominar os seus instintos, ter um controle sobre si mesmo, mimo que seja. Todos os seres humanos buscavam e continuamos buscando. O que falta? A ferramenta que nos permite conquistar isso. A diferença entre o querer e o poder e a diferença entre o querer e o poder para ele está na vontade que justamente vai se estruturar, vai se conformar através de uma formação da nossa disciplina. Ele fala pouco no termo disciplina, mas é justamente a ideia que está presente em todas as ferramentas que ele nos dá. A ideia da ordem, a ideia da concentração, a ideia da regularidade, da perseverança, da constância em relação a tudo aquilo que se faz. E algo muito interessante nos seus escritos, na Educação da Vontade nós encontramos isso de maneira muito clara e repetida, que ele apoia a ideia de que a realização das grandes obras, sejam elas científicas, literárias, artísticas, o que sejam, ela não está relacionada a uma inteligência superior, a uma inteligência quase que milagrosa ou mágica que alguns possuem, senão que está na superioridade da vontade perseverante, da constância da vontade ao longo de uma vida. E daí ele repete algo que outros autores que ele admirava diziam, que o gênio é uma longa paciência. A genialidade é o resultado de um longuíssimo processo de formação continuado. E dentro dessa perspectiva nós encontramos nas suas obras, principalmente nessas dedicadas aos jovens, algo que demonstra sua característica de pedagogo formidável, que é a divisão da sua obra sempre em duas partes, a teórica e a prática. Ou seja, ele se preocupa em fazer uma fundamentação e explicar de onde vêm as suas ideias, como ele desenvolve essas ideias, não tem problema em repetir inúmeras vezes uma mesma ideia com diferentes palavras para que nós compreendamos o que ele está querendo dizer e depois nos traz um conjunto de ferramentas verdadeiramente práticas nos dão um caminho. Olha, para desenvolver a vontade você vai precisar desenvolver essas características e superar essas tendências. Então, esses são pontos muito interessantes que nós encontramos na sua obra e que até hoje, a gente está falando de mais de um século depois, são extremamente importantes não para os jovens do secundário, mas para todas as pessoas. O que demonstra também algo muito interessante que a sua capacidade poderíamos colocar assim, visionária, porque falávamos de que ele de certa maneira tenta redirecionar o curso das instituições educacionais e direcionar o curso da própria educação. E isso, de certa maneira, morre com ele e com outros que nessa época realizaram esse trabalho. Principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial onde nós temos um lapso no processo educacional, um lapso nas instituições acadêmicas, que é muito fácil de compreender. De repente, todo mundo teve que ir para a guerra, inclusive os professores, inclusive os educadores. Então, você fica alguns anos afastado do seu país, da sua terra e quando retorna, você não retorna normal de uma guerra, não de uma guerra como a Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos esse lapso. O pai morreu, faleceu um ano após o início da Segunda Guerra Mundial e parece que já previa isso, que logo em seguida a instituição realmente educacional, seja qual seja, sofreria aí certas características, certos processos de lapso ou mesmo de decadência. E o fato é que hoje a obra que para ele foi dedicada, era dedicada aos jovens que estavam iniciando sua vida e precisavam aprender a domar sua vontade, é hoje uma obra que pode nos ensinar a todos em qualquer idade que nós estejamos. E se ela pode nos ensinar é não só porque esse tema é importante, mas fundamentalmente porque nós não temos desenvolvido aquilo que espera se desenvolver já desde a juventude. Um ponto importante que você coloca, Marcelo, eu gostaria de trazer a nossa conversa é sobre o fato de Paiot ter trazido uma ideia visionária. e ao longo do estudo da filosofia vamos percebendo que poucas ideias são novas, poucas ideias são originais, mas em alguns momentos elas são esquecidas. Então eu gostaria, Marcelo, que você trouxesse filósofos, pensadores, educadores que trouxeram ideias semelhantes ou que inspiraram Paiot ao longo de sua obra. Bom, Pedro, não existe nenhuma ideia nova nunca, a autenticidade e a originalidade às vezes é apresentada como um mito para nós. Toda a ideia está apoiada em algo pré-existente. Assim funcionam as coisas, nada surge por passo de mágica. Então naturalmente que o pensamento de Paiot está diretamente relacionado com o pensamento de outros filósofos, de outros educadores anteriores a ele. Então ele tem um grande apoio em pensadores da sua época, que eu não vou citar aqui porque pouco conhecidos, e um grande apoio, uma grande influência de pensadores antigos. Então a partir da sua própria obra nós podemos citar quem são as referências ou aqueles pensadores que desenvolvem ideias similares, porque ele se apoia nessas ideias. Fundamentalmente o que nós encontramos é uma grande influência da filosofia estoica os estoicos são aquele movimento filosófico, aquela escola filosófica que começa na Grécia e ganha grande visibilidade e grande impacto em Roma, onde nós temos Seneca, Epiteto, Marco Aurélio, dentre outros. Então a sua forma de pensamento é muito similar ao pensamento dos estoicos, no entanto no aspecto mais íntimo do estoicismo, porque geralmente nós conhecemos o estoicismo através do Marco Aurélio e das obras mais populares, que estão justamente relacionadas a uma vida cotidiana, a uma moral cotidiana bastante pragmática e bastante imediata, necessária a todos, que é a grande marca do estoicismo romano nessa época. Mas não podemos esquecer que dentro do estoicismo nós temos também epistemologia, nós temos as suas teorias sobre educação, sobre desenvolvimento do conhecimento, sobre ciência, sobre o que é o universo e para além do conceito estoico que ficou presente no mundo ocidental posteriormente para nós e que nós acessamos de maneira imediata, existe todo um conjunto de forma e de rigor de investigação que não é a grande marca dos estoicos, mas que estava ali, existia ali e que o Paiô se utiliza de maneira fantástica no desenvolvimento da sua obra, porque ele coloca muito rigor em tudo, muita exigência em tudo, especialmente no que tange ao desenvolvimento dos aspectos interiores do ser humano, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da sua razão e dentro disso da investigação, ele ser realmente rigoroso com o tema da investigação. Outro autor que volta e meia aparece, outros autores que volta e meia aparecem na sua obra e que servem para fundamentar o seu pensamento são os grandes pais da filosofia ocidental, Platão e Aristóteles. Normal que se encontrem essas obras, aliás, com certeza ele estudou esses autores todos, possivelmente no original, porque a sua tese para tirar licença, que foi sobre a crença, chama-se da crença, quando tirou a sua licença foi redigida em latim porque isso era o habitual na época, ele aprendeu esses idiomas. E nós vamos encontrar também alguns pensadores posteriores de influência e de peso e que falam coisas similares, alguns não reconhecidos por nós como filósofos de maneira imediata, mas que foram grandes pensadores, um deles é o Gitt, alemão, que ele admira bastante e cita bastante. Em contrapartida, existem críticas de Paiot contra a figura de Manuel Kant, é muito interessante encontrar isso e natural, todo filósofo tem o direito de apresentar os seus pontos de vista e na investigação que tenho realizado sobre a obra de Paiot e a sua vida, tenho encontrado que é muito natural a sua crítica a Kant, porque é um autor ainda muito marcado, muito presente nessa época que teve grande peso para o iluminismo que acabou gerando tendências, sejam elas políticas, filosóficas, educacionais, não o Immanuel Kant, mas a consequência da sua obra impactou outros pensadores que estavam gerando outras formas de pensamento numa época em que Paiot dizia isso não é para a gente, não é para agora, talvez não funcione. e ele é muito pragmático, então se você ler uma obra de Goethe, nota, Goethe, alemão, Immanuel Kant, alemão, fala, escreveu em alemão, você vai encontrar em Goethe uma forma muito direta de explicar as coisas, ele não dá voltas para explicar as suas ideias, ele fundamenta, mas não dá voltas para explicar as suas ideias, seja no trabalho literário que todos nós conhecemos, seja no trabalho científico que poucos conhecem de botânica e de luz, de teoria das cores, e nos seus ensaios, em mineralogia e assim por diante, Goethe é uma outra figura que poderíamos falar em algum momento, um grande vulto da história, enquanto Immanuel Kant tem uma característica, quem já estudou um pouco da sua obra sabe que as suas proposições são magníficas, porém para desenvolver e fundamentar as suas proposições ele dá inúmeras voltas ao redor dessas ideias, e essas inúmeras voltas pareciam ao Paiot e essa é a principal crítica, uma perda de tempo, porque ele fala olha, a gente não pode colocar isso na mão de um jovem, que a preocupação dele era os jovens, não colocar Immanuel Kant na mão de um jovem para ele ficar lá cinco anos tentando entender qual que é a importância da vontade, ele tem que entender agora a importância da vontade e já começar a aplicar, não se trata de uma teoria, é uma questão prática. Então aí são alguns dos personagens que nós vamos encontrar, mas na conclusão, na parte final da educação da vontade, existe um capítulo dedicado à memória dos grandes mortos, que é uma espécie de tributo que ele faz aos grandes personagens do passado e é muito interessante quem tiver a oportunidade de ler vai ver aí ele citando alguns autores que pensam de maneira similar à dele. E outras citações que ele, outros momentos da obra dele também nos levam ao renascimento, nem sempre ele referencia suas citações, mas percebe-se que ele tem uma cultura muito vasta. Então você vai encontrar não só esses autores que eu citei, mas eu encontrei, por exemplo, citações de Leonardo da Vinci no meio da sua obra. Então quem conhece as anotações de Da Vinci é só uma coincidência gigantesca de ele usar exatamente a mesma frase ou realmente há um contato com essa tradição que inclusive na sua época tinha sido resgatada, a obra de Da Vinci estava em voga. Então aí existem muitos pensadores, artistas, grandes figuras do passado que o influenciam e por consequência cujo pensamento possui uma grande similaridade. Falei de Da Vinci, todo mundo conhece como artista e cientista, mas no pouco que temos do seu pensamento, que são as suas anotações, ele nunca sistematizou o seu pensamento, nós temos uma das suas máximas. Ele fala que o desenvolvimento humano tem que ser desenvolvido com rigor obstinado, assim se traduz do italiano. Não há nada que não possa ser vencido pelo rigor obstinado. E o que é o rigor obstinado? Tirando o peso que essas palavras hoje a gente tem, rigor como algo rígido e obstinação como uma espécie de fanatismo. Obstinação é a tenacidade, o esforço de conquista, o não perder o foco naquilo que se está fazendo e o rigor é fazer as coisas da forma correta e ir aperfeiçoando cada vez mais. Ter uma visão de ideal e buscar esse ideal em tudo aquilo que se faz. Então aí são alguns dos autores que a gente pode relacionar com o pensamento de paião. Ouvindo essas ideias, Marcelo, nós podemos associar no nosso momento histórico a questões muito práticas do nosso dia como ser obstinado ou ser tenaz para que eu desenvolva melhor a minha vida profissional, a minha vida pessoal, o meu estudo para aqueles que estão nesse período, o desenvolvimento da minha pesquisa para aqueles que assim o fazem. mas quando nós tomamos contato com esses grandes personagens da história, eles propõem um pouco mais do que somente as circunstâncias que estamos vivendo. Utilizar essas ferramentas não só nesses momentos, nessas circunstâncias, mas também para o desenvolvimento do próprio ser humano. Como você bem falava, pai, eu vi aí um problema no desenvolvimento desse ser humano integral, dessa integralidade, desse ser humano íntegro. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, Marcelo, sobre como nós, no nosso momento histórico, podemos compreender essas ideias de paiô para o desenvolvimento da integralidade do ser humano. Um século, mais de um século após a publicação da sua obra mais conhecida, A Educação da Vontade, nós seguimos, falamos de um século, o mundo de um século atrás é completamente distinto do nosso. Seguramente, em aspectos de demografia, em aspectos econômicos, em aspectos de tecnologia, principalmente, há uma diferença muito grande de moda, de vestuário. Em aspectos de educação e de pensamento, parece que as coisas não mudaram tanto. Na sua obra final, ele tem duas obras que são consideradas seus testamentos, digamos assim, porque são as últimas obras que escreveu pouco antes de morrer. uma delas chama-se A Falência da Educação e a outra delas chama-se A Conquista da Felicidade. Na Conquista da Felicidade, nós temos algumas referências ao aspecto positivo de todo o processo e daqui a pouco eu trago uma citação para a gente entender um pouco desse pensamento e que nos diz muito para os nossos dias. E na Falência da Educação, ele continua nos apontando como já fazia desde a Educação da Vontade, quais são os males a se combater. Nós temos elementos que precisam ser combatidos. Isso não mudou nesse período. Então, volto a repetir como fizemos ao falar dos pensadores que pensam de maneira similar, onde encontramos ideia similar. Na própria obra do Paiô, nós vamos encontrar ferramentas que não precisam de grande adaptação para o nosso período. Naturalmente, quando você lê o seu texto e ele te alerta para certas tendências à procrastinação, por exemplo, o exemplo que ele utiliza vai ser descontextualizado, porque ali ele vai colocar que você começa um trabalho de investigação e de leitura e daqui a pouco você está disperso afiando o lápis ou mexendo na brasa da lareira para aquecer. E a gente não tem, não costuma usar mais lápis de apontar nem lareira que precisa ser mexida. Essa é a única adaptação que precisa ser feita. A gente tem uma infinidade de outros elementos que nos dispersam e ele coloca isso de maneira muito clara. Cuidado com a dispersão. Não existe desculpa para a dispersão. Se é a brasa da lareira, olha como é o ser humano. Hoje a gente fala que a rede social é a grande responsável pela dispersão. Geralmente as redes sociais são as campeãs, os aparatos, todo mundo fala disso, mas não vence essa tendência. Óbvio, às vezes ainda mais fácil. Se eu coloco todos os objetos de dispersão na mesma tela, no mesmo ambiente onde eu estou trabalhando, a tendência de dispersão é ainda maior. Mas o pai hoje já nos exorta para algo que, sabe Deus, desde quando os grandes pensadores e os grandes seres humanos que geraram uma conquista sobre si mesmo têm nos alertado. Concentre-se naquilo que vai fazer e a concentração é produto de vontade e precisa ser treinada. Talvez nós nunca tenhamos vivido um período que tanto nos dispõe a distração. Até porque nós acreditamos nessa coisa estranha de que distração é descanso. Vou me distrair um pouco, vou descansar um pouco como se o descanso realmente estivesse relacionado com estar distraído, estar desatento. E as coisas não funcionam assim. Se você assiste um filme, não vou falar de ler um livro porque hoje isso é raro, você ler um livro para descansar como um contra-ritmo, mas se você vai assistir um filme ou ouvir uma música, se não prestar atenção não vai ter apreciação. Então, não posso falar vou ver um filme para me distrair. Se você estiver distraído não vai entender a história se o filme for minimamente exigente, embora cada vez menos exista exigência também nesse aspecto. E por que tem cada vez menos exigência? Porque nós estamos cada vez menos concentrados. Então, primeiro ingrediente, ter foco, ter concentração, é algo que ele apresenta e que continua muito presente na nossa vida como necessidade. E aí tem alguns pontos que eu gostaria de chamar atenção em relação a isso, Pedro. Quando ele aponta sobre os males a combater, ele fala fundamentalmente da bulia e da preguiça. E esse é um tema muito interessante porque quem é que é preguiçoso? Nota que a preguiça é uma coisa que a gente tem vergonha de falar que é preguiçoso ou fazemos olas a preguiça. Depende da perspectiva em que estamos. Uma pessoa que trabalha ou que tem uma empresa ou que é uma figura pública, ela nunca vai se declarar preguiçosa e dizer que sofre com isso porque, afinal de contas, é um dos poucos pecados que existem na nossa época. A gente vive o tempo do workaholic, então você não pode parar de trabalhar em nenhum momento e se você para para respirar cinco minutos, você é um preguiçoso. Então, não aceita que é preguiçoso. Por outro lado, tem aqueles que vão falar da vida mais tranquila, que a gente tem que viver uma vida mais humana e assim por diante, o que tem o seu valor também, naturalmente, mas que aí fazem uma promoção da preguiça. Então, durma as suas 300 horas por dia, tem que ter momento livre para isso, para aquilo e começa a criar, inclusive, um preconceito contra o trabalho que é uma ação natural do ser humano. E ele coloca a preguiça no centro do desenvolvimento e fala, olha, é a preguiça um dos principais fatores, se não o principal fator que nos impede de desenvolver a nossa vontade. Então, entendamos quem é o nosso inimigo e aprendamos a trabalhar com ele para vencê-lo. Tanto que a educação da vontade é praticamente um manual sobre como superar a preguiça física, a preguiça psicológica, a preguiça mental. É praticamente uma educação, um esforço para isso. Na falência da educação, que é essa última obra escrita por ele, ele fala, preguiçoso quase sempre significa vicioso. E aí a gente entende a lógica de pensamento. A preguiça te leva a vícios. Nós pensamos hoje em vícios somente quando falamos de drogas, talvez. Não pensamos que existem vícios sutis que tomam nossa energia, que nos dispersam, que tomam nossa concentração, como falávamos agora há pouco. A rede social, ela pode ser um vício. A pornografia se transformou em um dos maiores vícios da nossa época. a necessidade de gourmetização de todos os processos, em que você não pode mais comer um alimento para se alimentar. Você tem que ter uma experiência psicológica, quase que intelectual, em relação ao alimento todo o tempo. Você não pode beber uma bebida para se hidratar ou para satisfazer uma necessidade do corpo. Ela precisa passar por todo um processo, que não é um processo real muitas vezes. Não quer dizer que não tenha valor a gente experimentar e desenvolver as percepções com essas coisas, mas nota que de repente nós vivemos num mundo em que o nosso ideal de vida é a cerveja com o sabor que tem um toque de baunilha ou o hambúrguer que é feito com uma forma X deixada sei lá quanto tempo curtindo no tempero e poxa vida, é aquilo que o Paiu fala no início da Educação da Vontade. Nós somos reduzidos às nossas medulas. É tudo isso, é só isso que importa. E o incrível é que na mesma obra, a falência da educação, ele cita um dos principais fatores sociais, ou seja, coletivos que envolvem esse processo. Quando diz algo que nos demonstra que o mundo não mudou tanto, quando fala que a maior parte das pessoas pega uma opinião assim como pega sarampo por contágio. Então, a fraqueza da nossa vontade, a tirania da nossa preguiça, da nossa abolia, da nossa dispersão, que são as consequências, os nossos pequenos vícios que gradualmente, nossos pequenos defeitos que gradualmente se transformam em grandes vícios e em grandes defeitos, é justamente o que vai nos levando a uma incapacidade de pensar por nós mesmos, de ter um filtro em relação às coisas. E aí acabamos cedendo às opiniões mais fortes que se apresentam publicamente e que falam algo que tem a ver com aquilo que intimamente eu acredito ou com a minha forma de pensar, mas eu não chego a analisar isso profundamente. Vivemos um sistema de crenças, acabamos vivendo um sistema de crenças sem religião. Crenças em ideias científicas, crenças em ideias políticas, crenças em ideias econômicas e a crença ela não seria um problema, salvo o fato de que nós colocamos crença como conhecimento e invertemos as coisas. acreditar em algo é muito importante, mas conhecer as coisas também é importante. Eu não posso simplesmente acreditar em uma lei da física, eu preciso conhecer a lei da física para lidar com ela. Eu não posso querer fundamentar teoricamente algo que eu acredito mais íntimo ou metafísico. Essa experiência está no âmbito da crença, então cada coisa tem o seu devido lugar e é precisamente isso que o Paiú nos ensina e que me parece muito importante aplicarmos os nossos dias porque de certa maneira essas são doenças da nossa época, são epidemias da nossa época que nós não temos nos dado conta porque só vemos as coisas físicas, só enxergamos as coisas físicas, infelizmente. Parece que nos enxerguecemos aos aspectos mais sutis e não estou falando de espiritualidade, é como se não pudéssemos enxergar as nossas emoções, os nossos sentimentos e sequer os nossos pensamentos e aí imperam ideias que não são exatamente ideias, são opiniões e nós somos contagiados por elas e quando vemos estamos atuando, nos comportando, nos vestindo de acordo a coisas que sequer fazem em relação com aquilo que nós acreditamos ou com aquilo que nós realmente entendemos, conhecemos. Bem, Marcelo, para encerrarmos o nosso podcast gostaria que você trouxesse as ideias finais de Paiú para que possamos refletir e levar a nossa vida prática esses ensinamentos. eu gostaria, Pedro, então, de encerrar com as palavras do próprio Julio Paiú na sua obra A Conquista da Felicidade que escreveu juntamente com A Falência da Educação porque nos dizem muito Na escuridão e no indeterminismo do destino o futuro de nossa alma nos pertence Podemos premeditá-lo e fazê-lo acontecer com antecedência como queremos Podemos moldar nossa alma tomando resolutamente a direção de nossos pensamentos e sentimentos de modo que aconteça o que acontecer nunca seremos fantoches à mercê dos eventos Os dramas as cenas de violência são gerados pela fraqueza e pela falta de autodomínio A posse de si mesmo que constitui a sabedoria podemos conquistá-la Com essas palavras resumimos a grande figura e a riqueza do pensamento de Paiô e julgo que é realmente importante se nos sentimos atraídos por essa essa personalidade e pelo seu pensamento meditarmos e tratarmos de aplicar essas suas ideias Bem Marcelo que possamos então levar de maneira muito prática essa aplicação em nossas vidas Quero te agradecer a presença e seja sempre muito bem-vindo Marcelo até uma próxima Muito obrigado Pedro até mais Tchau, tchau Para aqueles que quiserem conhecer a filosofia como arte de viver podem acessar o site nova-acrópole .org .br E você também pode entrar em contato conosco pelo e-mail podcast arroba nova-acrópole .org .br Até a próxima A trilha deste podcast é de autoria de Johann Strauss e chama-se O Danúbio Azul Op. 314 O Danúbio Azul O Danúbio Azul O Danúbio Azul